Olha pessoal Olha essas cartas, coisa mais linda É? Olha o bagreiro, olha o de fundo Olha o bagreiro Olha o bagreiro Olha o bagreiro Olha o bagreiro Acho que é perto mesmo Azul Aqui Olha o bagreiro Olha o bagreiro Olha o bagreiro Olha o bagreiro Linde, né? Olha o bagreiro 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 O que é isso? O que é isso?